A paz do Senhor irmãos, oh glória a Jesus, Deus está neste lugar, eis, Deus está neste lugar, e onde Deus está o milagre acontece, remantará a baixar, feliz demais de estar aqui, apóstolo Luiz Henrique, obrigado pelo carinho, com quem nos recebe aqui nesta noite, nós viemos aqui com os nossos corações abertos, para recebermos algo muito especial da parte de Deus, oh glória a Deus, se você vem em busca de água para a tua vida, você vem ao lugar certo, porque o dono da tua bênção está neste lugar, e Ele não vai despedir você vazio, esse é o meu Deus, a glória é Dele, aleluia, a glória é Dele, tudo que está acontecendo nesta noite, a glória é de Deus, Oh coisa linda, coisa linda é adorar a este Deus, coisa linda é depender deste Deus, olha só, o Deus que me conhece, o Deus que conhece você melhor do que você mesmo, o Deus que tem a bênção, o Deus que tem a bênção que você precisa, exatamente do tamanho que você precisa, o Deus que cuida nos mínimos detalhes da tua vida, da tua casa, da tua família, esse mesmo Deus está neste lugar, e é dependendo Dele que eu sobrevivo, é dependendo Dele que eu sobrevivo, Será que a primeira coisa que você, quando acordou hoje, vai agradecer a Deus por que você acordou? Porque nós dependemos de Deus para sobrevivermos, tem um monte de gente que fala assim, eu acordei com o pé esquerdo, com o pé direito, Se deu bem, se deu mal, vem aqui e vem, meu irmão, meu amigo, se você, se não fosse a mão de Deus sobre a sua vida, e Ele te proporcionasse a vida, você não colocaria nem pé direito, nem pé esquerdo no chão, tudo é Dele, tudo é por Ele, e a nossa vida quem dá é Ele, Então se você não fez amanhã, você faça a primeira coisa que, quando você acordar e abrir os teus olhos, Falei, eu só abri meus olhos, eu só acordei, porque o Senhor me proporcionou vida, Deus obrigado pela minha vida, Obrigado pela minha casa, obrigado pela minha família, E você só está aqui hoje, porque Ele tem te trazido este lugar, porque tem algo especial para você nessa noite, Então reconheceu a grandeza de Deus!